Se não te ajudas, como posso te ajudar? Mensagem do dia 8 de maio de 2005 Eu sou a tua luz, mas é preciso que te ajudes, para ela não se apagar, porque vem a tempestade e junto vem o inimigo para te deixar nas trevas. É preciso com urgência eu tomar conta de teu coração e de tua alma. Ambos estão a risco de se perderem. Vê que estou te alertando e não exigindo. O comodismo traz consequências para dentro de vossos lares. A resistência para permanecerem livres de todos os males é se segurarem em mim o máximo. Ajuda-te que te ajudarei. Não penses que na última hora vou te perdoar, porque verás que é o fim. Não faças igual a Tomé. Com ele aconteceu para servir de exemplo, por isso eu lhe perdoei. Mas não vou abrir mão para quem não se ajuda, pensando que na última hora eu lhe perdoarei, pois está enganado. Não está escrito nas Escrituras, se deves ao teu irmão, reconcilia-te no caminho, para não te levar ao magistrado, que lá serás condenado? Agora pensa bem. A minha hora já está chegando. Se eu te encontrar embriagado, ou mal vestido, ou com drogas, ou divorciado, recebendo meu santo corpo, sem que o vigário saiba, perdão não terás, muito menos se cometeste aborto. Ou se tiraste dos pobres, devolva a eles enquanto é tempo. Arrependa-te de teus erros e junta-te com estes meus filhos conservadores. Eles não me veem, mas tu mesmo, se me visses, seria igual nada, porque em teus olhos tem uma escama que não te deixa veres a verdade, e a verdade vem sendo dita através deste meu instrumento. Tu já olhaste para ele, mas nem sequer perguntaste, Precisa de uma ajuda? Ele aos meus pés pede todo dia por ti, principalmente pelas pessoas que ofendem a este. Agora, meus irmãos em Cristo, todos nós aqui no céu, estamos torcendo para que venhas te arrepender de teus erros enquanto é tempo. A calmaria passou e agora virá a tempestade, os momentos mais difíceis de toda a humanidade na face da terra. Estejam preparados. Não será uma mera trovoada ou ventos fortes, será muito mais do que isto. Estejam firmes na fé, porque assim serão cuidadosamente protegidos por Deus, o Todo-Poderoso. Estamos junto com Ele e podemos ver o que está para acontecer. Só tem um porém. Não fiques pensando no que virá. Continua fazendo o bem, porque o bem vencerá o mal e o mal vai se acabar. Onde estiveres, se não te prevenires, ali ficarás. Os anjos não vão te proteger, se estiveres com os teus trajes ridículos, muito menos embriagado ou com drogas. Firme deve estar para que, quando chegar o momento, tu e tua casa sejam protegidos das labaredas de fogo que irão consumir tudo o que não presta. A besta está no comando, mas só por enquanto. Jamais Jesus irá deixar assumir o que lhe pertence. Diz as Escrituras, Ai do homem que confiar em outro, que é contra as normas que a Igreja Católica vinha mantendo. O erro maior de todos é virarem as costas para Jesus sacramentado. Esses já disseram, não mais o aceitamos. Este é o fim. Jesus e seus discípulos. Muitas pessoas podem pensar assim, mas eles só falam nisso. Mas o que a gente comenta aqui no programa, isso a gente tem que falar sempre. O que vai acontecer, né? Com nós todos. Para a gente colocar isso na cabeça e não tirar mais, e não ter mais dúvida. Está preparado para esse momento, para esses momentos que vão vir. Como aqui diz aqui, né? A besta está no comando. Mas só por enquanto, jamais Jesus irá deixar assumir o que lhe pertence. Muitas pessoas, e eu também pensava assim, mas hoje o demônio está tomando conta das igrejas, de uma boa parte da população. Mas Jesus diz, pôs pouco, como nós, que estamos conservando a tradição antiga. Como vocês que estão acompanhando a obra, a palavra viva de Deus. É nós que estamos se retirando da igreja. Como Jesus lá, mais de dois mil anos atrás, já dizia, entre dentro teu quarto, fecha a porta, né? Que nós devemos estar em contato com Deus, com todo o respeito, com toda a nossa sabedoria, com todo o nosso entendimento, para dar o máximo de respeito para com Ele. Então, é essas pessoas que Ele não vai deixar o demônio tomar conta. Mas só que nós, como diz aqui no começo, nós temos que se ajudar para ser ajudado, né? Para Deus ajudar a gente, nós também temos que se ajudar. Nós temos que se retirar aonde está o escândalo. Nós temos que se retirar, mesmo que as pessoas dizem, ah, mas é uma igreja. Mas lá eu estou fazendo a minha parte. Não, mas a maioria está no escândalo lá dentro da igreja. Estão desafiando a Deus. estão obedecendo a um homem. O homem está dizendo não se ajoelhe mais, você está acreditando. Você está deixando de dobrar o joelho para Deus. Então, essas pessoas, o demônio está tomando conta. Ele está tirando a fé aos poucos das pessoas, deixando de acreditar em Deus. porque o que eles acreditam é só o que o homem inventa, só o que o homem faz. Eles já são o primeiro da fila. Ah, eu quero. Não sabe nem o que vai acontecer lá na frente. Então, o que Jesus fala que o demônio vai tomar conta é dessas pessoas. Como nós estávamos conversando ontem lá na casa do Alex, isso eu acho que é a maioria das pessoas que leem a palavra viva de Deus se reúnem e falam o que está acontecendo e o que vai acontecer. Como que nós devemos prevenir? Como é que nós devemos agir? Então, isso é uma conversa. Eu acho que acredito que em todas as famílias que acompanham estão sabendo do que esses planos diabólicos. Então, se agora as pessoas estão aceitando tudo que o homem faz e acredito naquilo ali que vai ser curado, naquilo ali que vai ser protegido, sem perder nada. Agora, imagina quando chegar a eles a dizer que agora vocês têm que usar o chip, que vocês vão ter isso, vocês vão ter aquilo. Então, a maioria mais da maioria vai cair e vai aceitar isso. Como já estive conversando até com evangélicos, que era tão firme e tão da igreja dizer para a gente que isso não tem nada a ver. Então, as pessoas ali estão agarradas com os bens materiais. Estão pensando só aqui no que eles têm e na vida, nessa vida aqui. Não estão pensando na vida futura, na vida eterna. Então, nós que estamos que aprendemos do profeta, nós devemos ter essa consciência firme, essa fé viva para depois a gente não cair. Graças a Deus por isso, hoje a gente tem essa consciência porque tanto tempo Jesus vinha alertando através dessa mensagem. Tantos anos. É para a gente hoje estar firme, para a gente não tropeçar, para a gente não deixar se levar por essa mídia, por essas pessoas que se dizem autoridade da igreja ou que são médicos e que são isso, que são doutores, querer fazer a cabeça da gente, que não vão fazer. Que a gente já está há muitos anos já sendo instruído por Deus através de uma pessoa humilde e simples que muitas pessoas não querem saber, muitas pessoas não querem ler, mas perdem tempo em ler outros livros que não têm fundamento, que não têm futuro nenhum. Aí as pessoas perdem tempo para esses livros, estudam, e deixam de ler uma coisa que é para o futuro da gente, é o futuro eterno. É isso que nós devemos pensar. Então, para não prolongar muito, eu queria também desejar a todas as mães, né, claro que todas as mães merecem homenagem todo dia, quero homenagear a minha esposa, a minha mãe principalmente, né, a nossa mãe lá do céu, e principalmente quero homenagear a essas mães que hoje estão sozinhas, né, sem o seu marido para ter um apoio, principalmente para uma mãe que ela, uns dias atrás, aí, se desabafou comigo, né, com os outros meus irmãos, então, a gente vê a aflição, o desespero, vamos dizer assim, dessas mães que estão sendo abandonadas com seus filhos. Eu ouvi uma música, depois que eu conversei com ela, que ela conversou comigo, eu cheguei em casa e coloquei num vídeo lá, num clipe de uma música, aquilo foi tudo assim, para ela, não só é para ela, mas para todas as mães que estão passando por essa dificuldade da vida, de estarem sozinhas, sendo abandonadas pelos esposos, pelos seus maridos. Então, é uma música sertaneja, é uma música raiz, uma música bonita de viola, até a gente pode dizer o nome da dupla, porque vale a pena ouvir eles e depois vocês podem ver de novo mais o clipe dos dois cantando, agora que a gente só vai rodar, vai aparecer só a voz deles. A música do Mike Leanne é uma música dedicada para vocês, para essas mães que estão hoje sozinhas, pensando no que que eu posso, o que que eu devo fazer, então, essa música diz muito para vocês, tá? Então, pode rodar a música lá em homenagem a elas. se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então, desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma.